Como forma de divulgar o Festival Internacional de Música 2012, a Universidade Federal de Campina Grande realizou ontem um Masterclass. Veja como foi. Piano e violina em um encontro que vai além das fronteiras de idioma e cultura. Foi assim a apresentação ontem em Campina Grande do pianista italiano Mauro Bertoli e o violinista israelense Netanel Dreyblat. No repertório dos instrumentistas, obras de importantes compositores da música erudita. Hoje no concerto eu toquei algumas peças de Beethoven, Graham, Paganini, Green, Granados e algumas peças solos. O recital faz parte das atividades de divulgação do Festival Internacional de Música de Campina Grande. Ao longo deste mês, os músicos se apresentaram e ministraram aulas em algumas cidades brasileiras. Nós chegamos aqui no Brasil há dez dias atrás, viajamos para a cidade como Brasília, Goiânia, aqui, iremos para o Rio Grande do Norte. E nós encontramos um monte de pessoas jovens, entusiastas, que tiveram bons momentos com a gente e que assistiram os nossos concertos. O pianista e o violinista se conheceram no ano passado durante o festival e resolveram unir seus instrumentos para divulgar a música clássica. É um pouco engraçada a experiência, porque na realidade eu e Mauro nos conhecemos no último festival que houve aqui em Campina. E foi uma experiência muito boa, a gente combinou muito, a gente combina muito. Então, há dois meses atrás, a gente pensou do nada e viria fazer esse tour aqui no Brasil. Então, foi muito bom, porque como a gente se dá muito bem, isso passa para a audiência. E todo mundo consegue ver o quanto a gente combina tocando junto. A terceira edição do Festival Internacional de Música de Campina Grande acontece entre os dias 3 e 7 de julho. E os músicos que também participarão do evento este ano já falam das expectativas. Eu espero que todos, sejam todos, a maioria dos jovens que nós conhecemos aqui venham para o festival este ano, porque eles ficaram muito felizes com o que a gente fez e nós tivemos uma experiência muito boa com isso. O ano passado, quando eu vim pela primeira vez, já foi uma experiência muito boa estar aqui e foi um festival muito bom. Então, para esse ano, eu espero que seja ainda melhor, que mais pessoas venham, que haja uma programação mais participativa, que os grupos que se interessaram tanto nesse tour que a gente fez, eles venham também e que interajam com a gente, que seja uma coisa bem animada e participativa e que haja ainda mais gente do que houve no último, para que seja uma experiência ainda melhor. E, então, eu acho que este ano, o festival vai ser, como o ano passado, muito melhor. Aplausos Aplausos Aplausos